Música Essa pergunta é difícil para explicar porque depende se eu tenho um caso que eu não posso fazer nada com o caso eu só posso enrolar a corte para ganhar um ano, um ano e meio eu vou cobrar 2.500 dólares eu tenho um caso da lei de 10 anos vai começar com 5 mil claro, a gente pode pagar pouco a pouco mas pode ir até 7.500 depende do caso eu tenho um caso que a pessoa casou com um americano no último minuto da deportação, vai custar no fim 5 mil dólares no caso da criança Música Música